Aleluia, 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 oh glória, aleluia, oh Deus maravilhoso, aleluia, oh Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia, oh Jesus de Nazaré. É assim, talvez o cojo até pensou, não tem jeito pra mim, e pelo tempo que passou eu vou morrer aqui. Se rastejando e esperando a vida inteira, por um milagre junto a morra das ovelhas. As águas se agitavam, quando o cojo descia, o cojo pastejava em meio à queda correria, pois ninguém ajudava, a mão não estendia, e a cada dia que passava, em sua cama ele sofria. Aleluia, 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 oh Jesus de Nazaré. Ele perguntou Tu queres me passar, morei Um coxo de valor, Senhor Eu não tenho ninguém Que queira me gostar As águas nesse tempo E para me curar Mas antes disso O outro vai ser meu lugar E Jesus olha pra ele E disse Eu não tô com a rua Eu não vou pra se andar E na mesma hora Vou se acaminhar Mas quando Jesus chega Tem um lado e um lugar Tem baralhete com o Adano Tem mundo falando Eu lembro ouviu Cego enxergando Tem feio, são curados Cativos e o etato O morto ressuscita Mas vem, vem a vida Vem salvação de alma Lula da tua casa Quem aqui vai ver Tem vida restaurada Cumprindo de promessas Vem com a casa terra Ou assiste no deserto Vem, filho, colega, guerra Pois quando Jesus chega É pra lutar o quarto Levanta o caríso E a força alcançado Você chegou assim E a saída aqui Cheio de força E o ar Jesus tem força Tem força Recebe força Tem força Pra quem é real tem força Tem força Jesus tem força Jesus tem força Jesus tem força Tem força Recebe força Tem força A guerreira tem força 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 Tem paralítico andando Tem culto Tem culto falando Tem culto ouvindo Cego enxergando Tem culto São curados Crativos Libertados O morto Ressuscita Pois tem Vem a vida Tem salvação de alma Pura pra tua casa Tem abrigo a reino Tem vida Rescordada Cumprimento De promessas Tem uma graça velha O oásis Do deserto Tem vida Era a guerra Pois quando o Jesus Chega Entra no lado Do lado Levanta o caído Da força Alcançado Você chegou assim E a saída Cheio de força E o ar Jesus tem força Tem força Recebe força Tem força Pra guerrear Tem força Tem força Jesus dá força Recebe força Jesus tem força Tem força Recebe força Tem força Pra guerrear Tem força Tem força Recebe força Ele vai forçar